O Alto da Compadecida nos apresenta uma história simples. Na cidade de Itaperuá, dois homens buscam uma forma de sobreviver em meio à miséria do sertão e conseguem um emprego na padaria de Dora e Eurico. Porém, apesar da simplicidade que se estende aos protagonistas, graças principalmente à esperteza de João Grilo, ambos conseguem transformar qualquer situação em algo envolvente, interessante e engraçado. Além da miséria e consequente fome que sempre demonstram ter, João Grilo e Chicó compartilham mais uma característica, o costume de mentir. Para cada um, existe uma motivação e modo diferente de usar a mentira. O primeiro, a usar junto de toda sua inteligência e perspicácia a fim de resolver problemas e obter vantagem. Já o segundo, sempre depois de acender seu fumo, vangloria-se de feitos impressionantes e inacreditáveis. Dora vivia traindo seu marido, e quando conhece Chicó, que não é bobo nem nada, já chegou chamando ela de morena em francês, ele se torna mais uma de suas vítimas. Ela também dava uma importância exagerada para duas coisas, dinheiro e animais de estimação. A traição era meio que um passatempo. O tratamento dado à sua cachorrinha era tamanho que ela costumava dar bife passado na manteiga para ela, algo que nem mesmo seus empregados, Chicó e João Grilo, ganhavam. E quando a cachorra fica doente, vemos que ela se importa mais com o animal do que com o próprio marido. Já Eurico, apesar de sempre tentar parecer bravo e valente, era mais medroso do que se poderia imaginar, algo que percebemos com clareza quando o cangaceiro Severino saqueia a cidade e vai até a casa deles. Quem abre a porta é Dora, enquanto o marido estava escondido no armário. Outra cena que mostra a covardia de Eurico é quando o casal está prestes a ser executado pelos cangaceiros e Dora praticamente precisa arrastar o marido para o lugar onde seriam mortos. Algo que é recorrente no filme é a dinâmica que revela como o ser humano é movido pelos próprios interesses. São várias as situações em que um personagem rejeita, em um primeiro momento, fazer algo, mesmo que não o prejudique e seja para promover a alegria do próximo. Mas quando percebe que pode ganhar algo em troca, ou que a tarefa era para uma pessoa importante, o sujeito logo muda de postura e se mostra disposto a realizar qualquer atividade, ignorando princípios que antes o guiavam, chegando até a usar os argumentos de quem previamente estava lhe pedindo o favor. Entre os inúmeros exemplos desse comportamento constante, podemos citar a vez em que o João Grilo pede para o padre João benzer a cachorrinha doente de Dora. De imediato, o padre não aceita e afirma que aquilo é um absurdo, mas quando lhe é dito, em mais uma das mentiras de João Grilo, que a cachorrinha pertencia ao major Antônio Moraes, importante e rico coronel do lugar, o discurso do padre muda. E quando descobre que, supostamente, seu nome estava no testamento do animal, o personagem fica até empolgado. Boa parte dessa hipocrisia ocorre na própria esfera religiosa, representada no filme pelo padre João e pelo bispo. O interesse deles é sempre norteado pelo dinheiro, e até mesmo a suposta intimidade do bispo com a Nossa Senhora é usada para fazer vista grossa para um pecado evidente. Contudo, embora toque em temas delicados como a fé e a própria religião, através de toda a hipocrisia, principalmente por parte daqueles que regem a igreja, fica claro que o intuito não é ofender ou se levar a sério. A deturpação de estereótipos está a favor do humor, não importa de qual cunho. Ver alguém como um padre, que em tese, possui a verdade como um valor inestimável e deveria ser o exemplo de desapego material, trocar esses valores por qualquer quantia de dinheiro, é algo que antes de mais nada é genuinamente cômico no contexto do filme. A crítica não é direcionada à igreja, mas ao ser humano. Vemos que todos são falhos, independente do fator externo. Não basta estar debaixo de um templo para ser um seguidor de Cristo ou automaticamente uma boa pessoa. As atitudes no dia a dia contam muito mais do que títulos religiosos e repetição de palavras. Em certo momento, Rosinha, a filha do Major Antônio Moraes, chega à cidade de Itaperoá e é rapidamente cobiçada por todos os homens que contemplam sua beleza. Mas quem dá a sorte de chamar sua atenção é Chicó, por quem ela acaba se apaixonando. O Major, entretanto, queria que ela se casasse com alguém que fosse diplomado e valente. Duas qualidades que Chicó estava longe de ostentar. Até mesmo ela exigia ao menos uma dessas características, o que Chicó só foi conseguir, novamente, através da mentira. Esperto como sempre, João Grelo marca um duelo tanto com o Cabo 70 quanto com o valentão da cidade, para que tenham que enfrentar Chicó a fim de conseguirem um amor de Rosinha, mas, na verdade, teriam que duelar entre si. Quando percebem isso, ambos fogem, deixando a impressão para Rosinha de que Chicó era tão valente que colocou os dois homens armados para correr sem nem mesmo ter uma arma. Sempre procurando novas formas de obter dinheiro, que inclui vender um gato que descome moedas de prata, João Grelo apresenta Chicó como um excelente pretendente à filha do Major. Mais uma vez, uma série de mentiras é contada e, por fim, consegue convencer Antônio Moraes que Chicó era diplomado e, ainda por cima, possuidor de muitas fazendas. O alvo de João Grelo era a porca cheia de dinheiro que a bisavó de Rosinha havia deixado para ela quando se casasse. Porém, devido à ausência da escritura de alguma fazenda sequer, João Grelo coloca literalmente o couro de Chicó como garantia de um dinheiro emprestado que o Major lhes dera para reformar a igreja para o casamento. As mentiras de João Grelo são sempre inacreditáveis e, se não fosse estabelecida uma ingenuidade sutil em boa parte dos personagens, provocada principalmente pela ganância deles, seria difícil acreditar que qualquer um seria capaz de cair na lábia do protagonista. Por causa desse teor de absurdo cômico, às vezes parece que a jornada dos dois é apenas mais uma das histórias duvidosas inventadas por Chicó. Normalmente não é fácil, mas com um pouco de rodeio e entendendo a fraqueza daqueles de quem quer tirar proveito, João Grelo consegue o que quer, mesmo que tenha a noção de que automaticamente e está arrumando um problema que no futuro terá que enfrentar e resolver com mais mentiras. Quando João é morto por um dos cangaceiros após enganar e contribuir para a morte do Capitão Severino, isso nos faz lembrar de uma das icônicas frases geniais que Chicó diz em certo momento do longa. Tudo o que é vivo, morre. João talvez tivesse evitado seu trágico destino caso não tivesse procurado o dinheiro que o cangaceiro havia pegado do padre e do bispo. Aquilo o atrasou e, por causa de miserossegundos, ele não conseguiu fechar a porta, sendo em seguida fatalmente baleado. Contudo, mesmo mostrando que a ganância por dinheiro que sempre o motivou acabara por levá-lo à morte, João Grelo parecia esperto demais para morrer ou manter-se morto. Quando todos aqueles executados, a mando de Severino, inclusive o próprio, chegam ao tribunal, é interessante notar que mesmo tendo uma vida de mentiras, João Grelo é o único que se mostra totalmente espontâneo e sincero, não escondendo aquilo que os outros também perceberam mas estavam com medo de falar. Como, por exemplo, o cheiro desconfortável que o diabo exalava e que, apesar de todos sentirem, apenas João abertamente reclamou, ou quando Jesus aparece como um homem negro. Enquanto João verbaliza sua estranheza perante ao fato, o bispo, que deveria ser o maior exemplo da verdade, não queria tocar nesse assunto e nem que falassem sobre aquilo. Mas Jesus o repreende e exalta a sinceridade de João, apesar de revelar que ele possuía vários preconceitos. Durante o julgamento, o diabo queria de todo jeito levar os personagens ao inferno e tinha bons motivos a seu favor, pois todos ali tinham pecados graves. Levando em consideração as transgressões deles, sem querer ser o advogado do diabo, a justiça deveria ser severa. Porém, ao ser acionada por João Grilo, a Nossa Senhora aparece para interceder por eles. A compadecida reconhece que João Grilo usava sua esperteza como a única arma contra a hostilidade e falta de misericórdia que o sertão lhe oferecia. Apesar de ter uma vida sofrida e, de certa forma, ter se acostumado à miséria, ele sempre mantinha a ambição de ficar rico porque queria melhores condições, ou no mínimo dignas, mesmo que até um simples emprego fosse difícil de conseguir. As suas mentiras foram tratadas pela Nossa Senhora como uma reação ao seu ambiente, como a única maneira de sobreviver e lidar com pessoas tão egoístas quanto ele. No fim, a misericórdia prevalece para todos e João Grilo, que sabendo do resultado benéfico que isso traria, dramaticamente reconhece seus erros e já se encaminhando em direção ao inferno, ganha uma segunda chance, podendo assim retornar à vida e mesmo que não conseguisse consertar seus erros, possuía a escolha de, ao menos, trilhar um novo caminho dali pra frente. Por não terem conseguido cumprir o contrato com o Major, João, Chicó e Rosinha, precisam fugir e ficam praticamente sem nada. No caminho, os personagens se deparam com um mendigo pedindo comida. João Grilo nega, mostrando que ainda pensava primeiro em si do que nos outros, mas Rosinha ajuda o sujeito. Apesar de faltar uma longa estrada para João se tornar uma pessoa mais altruísta e até generosa, seus feitos são inegáveis. Mesmo sendo egoísta e mentiroso, o personagem fez a diferença na vida de Chicó e Rosinha, pois foi graças a ele que o casal conseguiu ficar junto, ainda que sem dinheiro algum. Talvez o destino de João fosse ser pobre para o resto da vida, ou apenas entender o valor do dinheiro e como não deveria viver em função dele, pois a ganância poderia levá-lo à morte de novo. O final é curioso, pois Chicó, ao ver João Grilo incrédulo com a possibilidade de Jesus ser negro, comenta que conheceu um sujeito que se encontrou com Cristo no céu, e toda a descrição desse suposto encontro se encaixa com o que vemos nas cenas anteriores, reforçando aquela característica provocada pelo absurdo de que o filme todo lembra uma grande história controversa do próprio Chicó. e aí ... A CIDADE NO BRASIL